Fala amigos, aqui tá falando Eldino e hoje jogando Five Nights at Freddy's 3 É a nova temporada da nossa saga de FNAF, vamos lá, o FNAF 1 até a Ultimática Sonite ou Helpful antes de sei lá o que Eila Eila Mano, ele tá muito perto Vamos extrair ele Ah, velho, minha câmera Câmera system Nossa, vou levar muito susto Springtrap, springtrap Que ve que ele tá aqui Oh Hello Mano, eu não consigo passar A duas da manhã Nem chega a três Porque Ih, entrou Iela Ih, ela Ih, ela Olha lá, ele Guidezinho Hi I 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 E olha Uma da manhã Top Springtrap Horror Como que eu posso dizer Horror Pelo amor de Deus Não vem aqui não Me mata não Porque eu tô Eu tô Eu tô muito calado Ok 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 Áudio do Balambosta O bichinho voltou Tá usando o negócio Hello E aí Horror Horror Terror do Springtrap Sai daqui Pelo amor de Deus Você tá me assustando Mano Quando eu giro Fica muito estranho Sai Springtrap Olha ele me rindo Ele tá sorrindo Por que eu tô sorrindo Se ele é um psiqui Demorei Vacilei Vai ficar aí É sério Me olhando Tu é Tu é Mano Tu é Tu é Você sabe né Como que esse cara Não tem coração Né Ó Primeiro Ele mata crianças E depois Ele vai pro inferno Por que ele morreu pela Puppet O God Do God E Friend Firework Shopping Hello Aí que vai aparecer Ele Aí que vai aparecer Mano Que dificuldade Pra João Fred Vamos Novamente De novo Última Tentativa Se não conseguir É porque Eu vou Continuar Pra O próximo Vídeo Ó Ó O Boni Carentinho Mas Ele tá aqui Oi Eu vou Olá 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 Fredoncio Como sempre Veia na noite 3 Ele vem na noite 3 Os Fred No final F1 No 2 E no 3 e o 4 Estou no que eu não sei Nem o 4 eu não sei na verdade Ah não Springtube Springtube Eeeppi 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 Ele já chegou Olá! 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 Vou te dar um Fatality no Mortal Kombat! Mentira! Vou te levar preso da vida! Pela cadeia! Mano, não tem como dar um tiro! Olha a cabecinha da Chica! Olá! Ah não! Por que eu fui? Eu morri, morri! Quer ver que quando chegar a 4 da manhã eu morro? Estranho de duplo! Oi! Chegou 4 da manhã! E vai me matar do nada! Acertou! Mano, mano! Eu acertei da hora! Vamos de novo! Última chance! Springtrap! Vem aqui que eu vou te dar um soco na sua cara! Pra você aprender a não me mexer comigo! Se fudeu! Mas é isso galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram deixa o seu like! E se inscreve no canal! Ativa o sininho! Falou e fui! Tchau! Fui!